Ô galera, eu só queria avisar bem aqui rapidinho que o episódio 25 da série de Angry Birds, a segunda temporada, eu errei o número do episódio, então esse episódio de agora foi o episódio 23, então desculpa galera por ter errado. E eu quero avisar que a série As Cerejas Bombas acabou por causa de umas coisas, e Brock Bridge, uma coisa assim, essa série também acabou, e a gente vai ter Minecraft PVP só, então eu acho que amanhã, se der tempo, amanhã vai ter um vídeo de Minecraft PVP, tchau.